Ele tá mandando baixar o vidro, ele tá aqui na minha janela Tá bom Ele vai dar um tiro no pneu Ele vai dar um tiro no pneu, dois tiros e no vidro Três, ai meu Deus Tá bom Para o olho dele, não deixa ele Para o olho dele, não deixa ele Para o olho dele Para o olho dele Para o outro serviço Pode ser pneu agora Não tá não Tá sim, eu te comprei Tchau 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 Tchau